Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder Ele sabe o que Ele quer, soberão e forte até o infinito Ele sabe o que Ele quer, soberão e forte até o infinito Ele sabe o que Ele quer, soberão e forte até o infinito Ele sabe o que Ele quer, soberão e forte até o infinito Ele sabe o que Ele quer, soberão e forte até o infinito Ele sabe o que Ele quer, soberão e forte até o infinito Ele sabe o que Ele quer, soberão e forte até o infinito Ele sabe o que Ele quer, soberão e forte até o infinito Amém. Amém. Amém.